A gente volta a falar nesse momento de um caso revoltante que aconteceu na última semana e foi aqui na cidade de Cascavel. Uma idosa violentamente agredida por um bandido. Ele invadiu a casa dela para assaltar. As imagens são realmente muito fortes, foram registradas por uma câmera de segurança. Hoje a Polícia Civil se manifestou a respeito desse crime e nós acompanhamos. Olha só. Exatamente, Wagner. Boa noite pra você, boa noite a todos. Nessa sexta-feira a Polícia Civil convocou essa coletiva de imprensa para poder explicar detalhes a respeito dessa investigação. Foi uma investigação rápida. Essa idosa foi agredida recentemente por um assaltante que invadiu a casa dela no bairro Coqueiral, aqui em Cascavel. De acordo com o delegado Diego Ribeiro, o suspeito tem uma extensa ficha criminal e quando cometeu o crime estava utilizando tornozeleira eletrônica. Ele já tinha sido preso por outros crimes, estava em regime aberto e tinha autorização para sair de casa apenas durante o dia para trabalhar. E à noite tinha que se recolher em casa. Ou seja, ele já estava descumprindo as medidas determinadas pela justiça. O delegado, ao longo da semana, nesse inquérito depois da prisão do suspeito, interrogou o invasor e agressor. E também, assim que a vítima recebeu alta do hospital, ela também foi ouvida para poder prestar mais detalhes. Ela foi ouvida nessa semana e informou que estava em casa, em seu sofá, e foi surpreendida pelo arrombamento de sua porta. O arrombamento foi feito de maneira tão agressiva que a porta chegou a arrancar o caixão de porta e a porta desceu por completo. Ela afirma também que o autor que foi preso no dia posterior, no dia 14, ele aproveitou já um pedaço de madeira da própria porta e já atingiu em diversas partes do corpo. Ela estava bastante traumatizada no momento de sua oitiva. Além disso, a todo momento, a mulher oferecia para ele dinheiro, ou objetos de valor, ou até mesmo celulares, ou objetos eletrônicos. E ele só exigia dinheiro. E cada tentativa, ele acabava agredindo ainda mais ela. E ele, no momento em que a agredia, chegou a falar para ela que ele invadiu a casa por outras duas vezes. E nessas outras duas vezes, ela estaria dormindo no andar superior, já que a casa se trata de um sobrado, né? E dessa vez, ele se deparou com ela e passou a agredi-la. Então, ele próprio já confessa que teria feito essa invasão nessa casa. E ele afirma também, já no seu interrogatório, eu acredito que a imprensa teve acesso, que ele fez uso de drogas antes de cometer esse crime. Talvez isso tenha potencializado a agressividade no momento do crime. E que não pode respaldar, se não vira festa, porque a gente sabe que a defesa vai usar essa artimanha, que estava sob efeito de alguma droga, algo no sentido, obviamente, pode ser anexado ao processo, mas é algo revoltante e que a gente precisa manter esse homem atrás das graças. É porque estava com tornozeleira e acabou confessando para a polícia que já tinha invadido a casa dessa mulher, outras vezes, enquanto ela dormia. É ou não é para o morador de Cascavel estar se sentindo inseguro, tá? Pelo amor de Deus!